A gente abre essa edição com a informação de que foi adiada a inauguração da nova base brasileira na Antártica. Vamos então ao vivo até lá conversar com o repórter Maurício de Almeida. Ele conta os detalhes pra gente. Maurício, bom dia. Bom dia, Renata. Infelizmente, teve esse adiamento por causa do mau tempo. A comitiva do vice-presidente da República, Milton Morão, que está na cidade de Putarenas, que fica no extremo sul do Chile e é onde tem a travessia mais rápida aqui para a Antártica, não conseguiu decolar na manhã de hoje. As condições climáticas aqui na Antártica são muito severas. Os ventos podem chegar a 200 km por hora. E a aterrissagem na pista do aeroporto de Frey, já aqui na Antártica, ela acontece numa pista que é cercada por duas geleiras. Por isso, o piloto precisa ter uma visibilidade completa para conseguir fazer a aterrissagem em segurança. A decolagem só é autorizada quando existe a chamada janela climática, que permite que o voo que tem a duração de três horas seja realizado em condições atmosféricas seguras, sem ventos fortes e com grande visibilidade. Por isso, está adiada esta reinauguração e ainda não tem uma data prevista. Tudo correndo bem, a comitiva do vice-presidente decola ao longo do dia e a reinauguração poderá ser amanhã. Nossa equipe de reportagem fez a travessia de navio. Veja agora como foi. A viagem para chegar à Antártica começou em Punta Arenas, no extremo sul do Chile. Embarcamos um navio polar brasileiro Almirante Maximiano e começamos a travessia prevista para quatro dias. Mas era impossível garantir que isso iria realmente acontecer. No meio do caminho estava o Estreito de Drake, ponto de encontro dos oceanos Pacífico e Atlântico. A região é considerada a mais perigosa do mundo para navegação. Essa navegação envolve todo um trabalho de planejamento, desde que a gente faz briefings meteorológicos diários, acompanha as previsões meteorológicas do Drake e avalia as melhores condições e a melhor janela para se atravessar o Drake. Nos primeiros dois dias de viagem, o navio seguiu pelo Estreito de Magalhães, passando pelos canais chilenos, uma região cercada por ilhas que bloqueiam a influência do Drake. O Mar Calmo permitiu que nossa equipe andasse pelo navio e conhecesse um pouco da rotina do Almirante Maximiano, um navio da Marinha que apoia o trabalho de pesquisadores brasileiros na Antártica. Embarcam aqui diversos projetos, além de a gente apoiar a Marinha através do Centro de Geografia da Marinha, que faz a coleta de dados meteorológicos, oceanográficos, geofísicos, nós também apoiamos os diversos projetos de pesquisa que muitas vezes serão representados aqui pelas universidades. Ao longo do dia, todas as comunicações a bordo são realizadas com toques de apito. Uma tradição da Marinha, que vem de uma época em que não existiam alto-falantes. Então, para uma mensagem ser escutada em todo o navio, o apito era fundamental. Cada toque tem um significado. O que significou esse toque? Isso é de render serviço. Um toque bom, uma vez que para quem está trabalhando, escuta esse toque, sabe que é hora de ir embora. Hora de render o serviço. Os militares que estão no navio ficam seis meses longe de casa. Pessoas como o sargento Carlos Torres, que no ano passado não acompanhou o nascimento da filha, porque estava na Antártica e agora vai perder o aniversário de um ano. Vou perder, mas também estou ganhando, né? A experiência é tranquila, faz parte da minha profissão e graças a Deus a minha família entende muito bem isso. A tranquilidade a bordo terminou quando nos aproximamos do Estreito de Drake. A previsão da meteorologia indicou que as ondas ultrapassavam seis metros de altura e o comandante resolveu esperar o mar acalmar. Ficamos 31 horas parados. Quando o tempo melhorou, finalmente seguimos em frente e entramos no Drake. A frente fria acabou de passar, o centro de baixa. A gente está vendo essa nebulosidade aqui agora porque o centro de baixa acabou de passar. E antes que o mar aumente muito, então a gente está aproveitando essa janela para iniciar o Drake. Segundo a previsão da meteorologia, esse deve ser o pior momento da travessia do Estreito de Drake. Os ventos atingiram 120 quilômetros por hora e para caminhar a bordo, só mesmo se segurando em algum apoio. Lá fora, as ondas atingem quatro metros de altura. Depois de dois dias balançando muito no Drake, surgiram as primeiras montanhas da Antártica. Ao todo, foram seis dias de viagem, atravessando uma das regiões mais inóspitas do mundo. Mas chegamos em segurança. É sempre muito bom a gente voltar para o continente Antártico e encarar novamente essa beleza que sempre nos impressiona a cada vez que a gente chega.